Assim que Maurício Sampaio se apresentou na delegacia, ele recebeu voz de prisão e foi imediatamente levado para um instituto médico legal para fazer o exame de corpo de delito. Toda pessoa presa em flagrante ou não, por ter cometido qualquer crime, deve passar pelo exame por dois motivos. Para garantir a integridade física do preso e a jurídica dos policiais. Ele protege de eventuais falsas acusações, justamente de tortura ou maus tratos, quando nós temos um indivíduo que não tem nenhuma lesão, isso comprovado pelo médico legista e mais tarde esse indivíduo alega ter sido vítima de qualquer ilícito. Maurício Sampaio, por exemplo, todas as vezes que foi conduzido para uma unidade policial, foi submetido a este procedimento. Há semelhança de todos os demais que são presos em algum momento por uma de nossas forças policiais do estado de Goiás. Os presos e muitas vezes as vítimas chegam por aqui, no estacionamento do Instituto Médico Legal, os fundos do IML, a viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e até mesmo do pessoal da guarda para aqui e essas pessoas são conduzidas aqui para dentro do IML. A vítima e até os policiais ficam aqui deste lado, os policiais dão entrada na papelada, aqui na recepção do IML. A vítima costuma ficar sentada aqui para ser atendida, ela também passa por exames e o preso é colocado aqui nessa cela. Sim, existe uma cela aqui dentro do IML. Um policial costuma ficar aqui, observando, para que não haja nenhuma tentativa de fuga. Aqui, do outro lado dessa parede, tem um consultório médico, onde essas pessoas, esses presos, passam pelo exame de corpo de delito. Quando tem alguém lá dentro, o preso fica aqui sentadinho, aguardando o momento em que ele vai passar pelo exame. Quando chega essa hora, essa porta aqui se abre e ele entra no consultório para passar pelo exame. Priscila é médica legista há oito anos. Ela explica como o exame é feito. É um exame que é feito de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito ética, né, para visualizar mesmo. É uma questão, é uma forma de proteção, tanto para o preso quanto para o policial, né, para identificar que realmente não tenha lesões. Em casos onde o preso tem lesões, esses ferimentos são avaliados de forma mais detalhada. Nós identificamos se são lesões recentes, né, que podem estar relacionadas, né, ao momento da detenção ou não, né, se são lesões que ela já tinha anteriormente e se são lesões que precisam de cuidados médicos imediatos, porque aí se tem essa necessidade, já é informado para a equipe para direcionar para os cuidados hospitalares. O relatório fica armazenado no IML, é encaminhado para a delegacia que vai investigar o crime e repassado para o preso, que tem total acesso ao documento. Tudo é anotado e também fotografado para que possa instruir o laudo médico legal que vai ser conduzido para a delegacia de polícia e mais tarde para o Poder Judiciário. O exame geralmente é acompanhado por um dos policiais que levaram o preso até o IML. Embora os médicos legistas também sejam policiais, durante o exame eles se encontram em uma situação de relativa vulnerabilidade, razão pela qual é muito comum que a equipe policial que acabou por trazer esse indivíduo à unidade acompanhe o exame justamente para evitar tentativas de fuga, evitar ataques às nossas equipes, como infelizmente em Minas Gerais agora ocorreu no ano de 2023, o indivíduo atacando uma médica legista da Polícia Civil daquele estado. Às vezes temos situações bem difíceis, que as pessoas ainda estão sob efeito de substâncias toxicológicas, que aí podem estar um pouco agressivos, então por isso muitas vezes a gente precisa de apoio dentro da sala por questões de segurança, mas a maioria das vezes as pessoas são atendidas tranquilamente, a gente tenta deixar a pessoa de uma forma bem tranquila, porque o exame realmente é feito de uma forma cuidadosa e ética. Logo depois do exame médico cautelar, os detidos voltam para a delegacia. Foi o que aconteceu com Maurício Sampaio, que após o exame de corpo de delito, voltou para uma cela da Delegacia Estadual de Investigações Criminais e em seguida foi encaminhado para o Núcleo Especial de Custódia, no Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Diretoria-Geral de Polícia Penal, a escolha da unidade de segurança máxima foi motivada pela gravidade do crime que Sampaio responde. Qualquer pessoa que precise buscar justiça para poder olhar para a nossa história e saber que, por mais difícil que seja, ela é possível. Para que se possa também proibir injustiças, precipitações, remédios constitucionais como o Móveis Corpus, para poder revogar essa prisão e permitir que ele demonstre, prove a sua inocência e liberdade. Legenda Adriana Zanotto